Na verdade nada mais é do que a continuação das visitas que eu faço nos clubes. Os clubes às vezes tinham essa ânsia em conversar com o pessoal de competições, departamento jurídico, de registros. Nós trouxemos para esse terceiro encontro técnico a possibilidade dos clubes fazerem as suas perguntas, colocarem as suas dificuldades. Eu acho que é de grande ganho para todo mundo e está sendo muito bom até agora. Nós tivemos o prazer de receber a delegação do Alexandre lá na nossa academia e fomos trocando algumas impressões do trabalho que nós fazíamos e que fazemos, da eleição que temos tido e da aposta que o Benfica tem feito no futebol de formação. Ele achou interessante e como o mundo é global e cada vez mais, achou interessante convidar-nos para nós trocarmos as experiências que temos convosco e aprendermos e ajudarmos a refletir. Eu vou daqui com algumas ideias. É muito bom ver o pessoal que é responsável pela base do Brasil estar junto discutindo temas importantes para o nosso futuro. Normalmente a gente vê o ponto negro no pano branco, mas eu acho que o Brasil evoluiu muito. Hoje eu vejo profissionais mais capacitados do que na minha época, trabalhando na base, que é muito importante. Vejo clubes como o Botafogo, que eu posso dizer que passei na base do Botafogo há um pouco mais de 20 anos atrás e vejo hoje a melhora, tanto em termos de estrutura física como, eu já citei, das pessoas que estão em torno. Hoje nós temos assistente social, nutricionista, ou seja, um apanhado de coisas que possibilitam o melhor desenvolvimento dos atletas.